E agora a gente fala do crescimento do número de casos das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti que está deixando as autoridades na área da saúde em alerta. O último levantamento rápido do índice de infestação mostrou que Aracaju apresenta médio risco para a infestação do mosquito. Mas sete bárrios estão com alto índice. O momento é de alerta. Os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti devem ser redobrados. E cada um deve fazer a sua parte. O aumento de casos de dengue, chikungunha e zika na capital sergipana é preocupante. De janeiro até 2 de junho deste ano foram notificados 1.562 casos de dengue. 318 foram confirmados e um óbito. De chikungunha foram 572 notificações e 299 casos confirmados. De zika vírus foram 24 notificações e 5 casos confirmados. Somente na primeira semana de julho foram confirmados 8 casos de dengue, 5 de chikungunha e 6 de zika. A gente tem nesse momento em Aracaju circulação dos 3 vírus, da dengue, da zika e da chikungunha. A gente tem um momento em que a cidade tem um índice médio de infestação, porém, 7 bairros de Aracaju, de acordo com o Lira que fizemos em maio, está com índice acima de 4%, classificado já como alto risco. Então, existe aí uma concentração de insetos na cidade que estão transmitindo essas doenças. Então, é o nosso alerta que a gente faz para que as pessoas fiquem atentas, principalmente aos sinais e sintomas dessas doenças, para que a gente não venha ter casos e mais casos acontecendo espalhados em toda a capital. A Secretaria Municipal da Saúde fez um ranking com os 5 bairros com maior número de notificações. 4 estão na zona sul da capital e 1 na zona norte. Em primeiro lugar está o bairro Santa Maria. Em segundo, o bairro Santos Dumont. Em terceiro, São Conrado. No quarto lugar, o bairro Aeroporto. E no quinto lugar, a Farolândia. Um novo Lira já está sendo preparado e os resultados devem ser apresentados nas próximas semanas. Mas os dados já coletados apresentam uma mudança no perfil dos criadouros. Desta vez, o destaque vai para vasos de plantas, ralos sem utilização e pequenos depósitos em terrenos baldios e quintais de casas, que podem ser garrafas, brinquedos esquecidos ou até mesmo copos, como esses aqui, cheios de água. É importante que o cuidado seja em todos os locais da casa. Tanto no quintal, mas também se a pessoa tiver uma plantinha na sala, ou no quarto, ou em algum ambiente da casa, que verifique esses locais. Os ralos, que nesse período de chuva tem tido muita água dentro dos ralos, e aí, às vezes, esse ralinho está em uma área de ventilação da casa, ou então é uma caixa que recebe água de chuva para fazer a drenagem e fica um pouquinho de água armazenada no fundo. E aí, o Aedes aegypti encontra a condição perfeita para fazer a desova e gerar ali um foco. Uma das ações mais cobradas pela população é o carro fumacê. Jefferson Santana fala sobre as ações realizadas pelo município e explica como funciona esse serviço. A gente precisa observar que existem critérios para que a gente faça a aplicação do fumacê. A gente adota aqui aquele modelo de bloqueio de transmissão por ser mais eficiente do que o carro. Às vezes a gente passa o carro fumacê em um bairro inteiro e o problema está concentrado apenas em uma área daquela localidade. Sem contar que o fumacê costal, a gente consegue acessar ruas que muitas vezes o carro não consegue. É importante a gente entender que existem condições que fazem com que a gente não consiga fazer a aplicação. Como é o caso desse período que a gente está vivendo agora, de muitas chuvas, velocidade de vento alta, isso tudo acaba interferindo no momento da aplicação e o fumacê acaba perdendo totalmente a eficiência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.